Bom gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu comprei o iPhone X, né, aqui pra vocês verem, né, eu comprei ali de uma moça que vende em Ribeirão, né, esse aqui é homologado, eu paguei R$4.500 nele, no caso, e esse é o modelo homologado, então, que ele tem garantia aqui no Brasil. E o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês como que a Apple trabalha pra passar os dados desse aparelho aqui para esse daqui, ou ao contrário, né, passar do 7 Plus que eu tinha antes para o X. Muita gente às vezes acha que é complicado, que é pro computador, mas não. Hoje a Apple, ela tá muito foda nesse quesito, porque vocês vão ver o tanto que é fácil. Aqui eu vou abrir o aparelho, né, aqui tem as coisas dele, aqui o iPhone X, tá aqui pra vocês, tá? Então, eu escolhi esse modelo, o branco, né, que na verdade é prata, que eu achei mais interessante pra mim. Então, eu peguei esse modelo aqui, tá? Então, pra poder fazer, olha que bacana. Esse é meu aparelho, né, que você tá vendo aqui que tem as minhas coisas, tem meus aplicativos. Então, muita gente pensa que eu ia usar o iCloud pra poder passar os dados pro computador, ou então fazer uma coisa dessa. Não, eu vou fazer nada. Eu vou apenas ligar o meu iPhone, o X. Deixa eu ligar ele aqui. Tô ligando, né? E aqui ele me pede a tela de configuração, né? Pode ver aqui que é a tela de configuração dele do menu. Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Não vai dar pra mostrar. Mas essa é a tela dele em modo de escolha de idioma. Aqui, depois dessa tela, vai perguntar se eu quero um iPhone novo, se eu quero passar dados do Android, ou então se eu quero executar um backup de outro iCloud. Mas eu não vou fazer nada disso. Olha o que que eu vou fazer. Vou focar aqui, né? Eu vou pegar o meu outro aparelho. Na hora que eu abrir ele, olha o que ele vai falar. Aqui já informa. Configure seu novo iPhone. Então, aqui, deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês. Aqui tá aparecendo. Configure seu novo iPhone. Deixa eu ver se eu mostro. Pra vocês aqui. Olha aqui. Configure seu novo iPhone. Então, ou seja, basta ter um aparelho perto, um aparelho velho com um aparelho novo. Ele já identifica automaticamente que tem um aparelho novo perto dele. E daí ele pergunta se quer passar os dados. Então, por exemplo, olha, na hora que eu abrir, que apareceu essa informação, né? Na hora que apareceu essa informação. Eu vou dar o continuar. E vou dar o continuar. Vou dar o continuar aqui. Vai aparecer uma auréola boreal. Olha que bacana. ver se dá pra vocês verem. Olha. Olha a auréola boreal. Que é onde é só eu pegar o outro iPhone, escanear essa auréola boreal. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Aqui tá o meu iPhone antigo, né? Ele vai escanear a auréola boreal. Pronto. E aí, já está configurando. Aqui já está mudando o idioma. E aí, daqui a poucos minutos, ele vai estar configurado. Ele pede a minha senha do meu aparelho, pra ver que confirmasse se sou eu mesmo. Então, aqui eu vou colocar. E aí, já está como configurando. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado.